Mais um vídeo, hoje nós vamos testar uma build de queimadura, já que o faraó ele aplica bastante queimadura, por que não testar o Lune como DPS? Eu vou mudar aqui o cosmo do meu Lune, não sei que cosmo seria mais interessante, vou colocar ele como DPS, mas vamos tirar o livro né? Aproveitar aí que ele já tá com a chicotada nível 5 e vamos ver se realmente ele vai poder causar bastante dano. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Lune, isso tem que ser Awakening, então o único aqui que dá pra substituir é a Saori né? Mas você pode substituir algum da bandinha aí pra ver se vai ficar melhor, no caso Pandora não sei, é só pra dar mais queimadura mesmo, eu gosto de substituir a Pandora, mas vamos contar com o RNG, eu preferia o Albáfrica, mas eu não confio na Pandora, sabe quando você não confia na Pandora? Eu tô até pensando em fazer isso, vamos tirar Pandora, mas vamos deixar o Sorento no RNG mesmo, e vamos colocar o Albáfrica, que aí a luta vai prolongar bem mais, deixa eu só alterar os cosmos do Lune e vamos pro gameplay test, ver se vai vingar nesse vídeo ou não. Eu vou colocar Corrente de Efésica, é mais fácil acertar, porque eu poderia colocar céu e terra, porque tá de lua 9 e tal, mas ele não vai dar o ataque na rodada 1, ele vai dar o ataque a partir da rodada 2. E qual é a estratégia? Na rodada 1 a gente vai bufar o Orfeu, e na rodada 2 a gente já tira a armadura, beleza? E aí já vai ter bastante queimadura em campo, por causa do Orfeu e por causa do farol também. Então voltamos aí pro Jamante, aproveitar que a gente vai pegar um pouquinho de vaquinha? Claro que não né? A galera também do Imortal desceu né? No momento que eu estou gravando esse vídeo todo mundo desceu, vamos ver o que que acontece. Beleza, tem o problema do Thanasa aqui também né? Temos o problema do Lune, poderiam colocar até mesmo no Albafica né? Alone né? Alone? Falei Alone? Faltou uma fada do Pântano aqui né? Pra gente já garantir que vai ativar com o Orfeu, mas enfim. O meu acho que tá de roca, deixa eu ver. Só terá ativar a roca que eu vou conseguir. Então vamos ver, eu vou espalhar bastante queimadura. O Alone não vai ficar possuído na rodada 1, beleza. Já vamos bufar aqui também o... O Orfeu, o faraó. Parabéns que não ativou a roca, mas aí já tá falhando a queimadura. Então acredito que vai estar uma média de 3 a 4 queimaduras aí na rodada 2. Seria até interessante tirar um bafo de roca aqui também né? Pra tentar ativar uma roca e tal. Colocar aqui na Saori. E a gente vai tentar dar uma escutada nela. 4, 1, 1, 4, 2 e 0. Lembrando também que se enfrentar um Shun MM, dá aquela zica do Shun MM ficar purificando também né? Então já fica uma dica aí. Possíveis zicas que podem aparecer. E o problema também é que eu tô de corrente de Hephaestus. Se eu acertar o chicote na Saori não vai... Negociar a corrente de Hephaestus né? Agora que eu lembrei. Beleza, vamos colocar aqui mais queimadura nela. A gente vai tentar, vai tentar. Espero que ela não cura. Começou a curar, vamos tentar nela aqui. Ah velho, foi quase hein? Foi quase. Se eu tivesse um bônus de dano eu teria conseguido. Mas não foi dessa vez. Aí já voltou a curar, tá curando bastante aqui. O lance vai ser o aluno. O aluno vai dar kill em alguém, mas a gente espera que o Cerberus ajude a tancar. Junto com todo o reforço de... A gente tem isso aqui também né? Vamos tentar... Ah, meu tá nível 4... Nível 3 eu acho. Ah meu tá nível 3, agora que eu lembrei. Aqui é o que acontece nível 3. Ele não estoura queimadura. A Roca tá 100%, né? A gente pode dar uns parabéns pra Roca. Bom, já foi uma fadinha ali. A gente vai deixar o Ofeu invisível, né? Após a vez dele. Nossa, pensei que ele travou e... Foi uma kill bonita. Pelo menos o Ofeu já vai ficar mais buffado agora, né? Ah, beleza. Virou a lenda que é a Saori. Eu acho que eu tenho o Fuji pro Faró, viu? Ah, sério galera. Sério que aconteceu isso. Vamos lá nela. Ah, é, né? Havia esquecido que... A Ofeu virou lenda também. Ah, acho que vai ter energia ainda, né? Por causa do Doku. Ixi, acho que vai dar zebra aqui, hein? Vai dar zebra, hein? Primeiro acho que não vai dar boa. Beleza, foi no Faró, né? O Faró consegue tancar o Tiquinho. Mas aqui esse... O Lune não vai tancar muita coisa, não, coitado. Na verdade... Nossa, o Tarnath aqui tá arrebentando. Mas vamos ver o ataque do Lune aqui. Ah, o dano foi horrível, cara. Nossa, o dano foi horrível. Essa aqui não deu boa. Vamos acertar mais uma vez. Vou ver se... Tem upskill aqui do Faró, que eu acho que eu tenho. Ah, tenho não, velho. Ficou faltando um upskill dele aqui. Rizica demais, né? Já que ele começa a estourar, né? Se de dano de queimador instantâneo, só no level 4. Então vamos enfrentar aqui o Christian. Aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com o seu like. Inscreção, vocês estão ligados. Vou dar um XP aí pro vídeo, galera. Quem puder aí vai ajudar demais. Inclusive agora que a gente vai enfrentar um... Nossa, Saga Mané com o Defteros. Que inferno. Eu acho que já vão perder já de cara. Só ele adiantar o Faró que eu já perco, né? Já perco meu combinho todo. Vamos ver se ele vai fazer isso. E caso ele não faça isso, eu gasto uma vida com o Albafka, né? Ah, ele adiantou o Doku. Ah, ele quer usar o buff do cânon. Ah, beleza. Será que esse cânon vai dar aqui ou não tem o Redutor de Dano aqui, né? Claro que não. Embora o Ofeu, ele é bem papelzão, né? Deixa eu ver minha saúra e vai jogar... Nossa. Ele vai conseguir... Olha esse dano, cara. Nossa, esse cara é ridículo, hein? Esse cara aí, ele pede pra ser ridículo mesmo. Ó, vamos... Gastar uma vida aqui. É o Albafka... Quer dizer, a gente espera? Deixa eu ver. O Ofeu cura, né? Quer dizer, ele vai proteger o... O outro moço ali. Não, mas tá dando tudo errado, hein? Só umas comps, assim, que... E você não está favorável. Ah, deixa eu pensar. Só tem essa daqui. Eu pensei colocar a vitória abençoada ali, né? Vamos aqui no cânon. Vai cair o Lune e vai falecer, né? Na hora da chicotada, na próxima vida. Pelo menos ele vai travar o próprio cânon dele. Deixa eu só esconder aqui. Vai aqui, né? Vai aqui. Então estamos com o buff aqui, né? Do... Do Totó. Mais o... A do Lune e mais do Faraó. Não chega a ser um Doku divino, né? Ah, o problema é a corrente de efeto. Corrente de efeto não foi a melhor opção, viu? Não foi a melhor opção. Eu já consigo finalizar ali ele. Acho que até o Alpho de Vento seria mais interessante. Nossa, ele curou foi tudo. Nossa, o Lune flopou pra caramba aqui. Mas eu acho que essa aqui vai dar boa, galera. Só tem o Saga Maligna ali, ó. Só dar a minha vitória abençoada aqui pra... Pro Opho. Hoje a gente vai tentar mais uma, mas a gente vai mudar o Cosmo. O Cosmo aqui tá muito... Tá muito tosco. Do corrente de efeto. Colocamos mais um aqui. Ele vai poder dar um ataque, né? Ok, já tira ali um tiquinho. Já virou lenda ali também, ó. Top, top. Virou lenda. Vamos ver o que o Christian vai fazer agora. Ele vai marcar, né? Ok, agora... Tá de Narciso não, né? Fiquei traumatizado com aquele vídeo de Narciso, cara. Ele vai eliminar o meu Saga. Vai eliminar o meu Abafka. Ah, beleza. Curei tudo. Ok. Ele é ótimo se você eliminasse alguém, né? Eu posso tentar dar o bait aqui também, ó. No faraó. No faraó. Eu nem vou colocar... Vou colocar o bitar abençoado. Vou dar o bait do faraó. Gastar dois de energia pra ele atacar o faraó primeiro. Ó, deixa eu atacar aqui também, ó. Pro Cerberus já... Já causar mais dano. E aí, eu acho que ele vai falecer pelo foguinho, né? Vamos ver agora. Ó, não faleceu pelo foguinho. Que absurdo, cara. Com a jogada desesperada dele. Tanca. Tancou, lógico, né? Vou usar de novo aqui, ó. Vitória abençoada. Loop de vitória abençoada, galera. Loop de vitória abençoada. Arrancou a vida toda de novo? Já que eu acho que já dê mole? Não sei. É, ele deu GG ali. Não sei se ele quis GG pra mim ou pra ele, né? Vamos então pra última tentativa. Ó, eu acho que o off de vento vai combinar com ele, porque... Ele vai ativar aqui, ó. Porque quando ele fligir dano, a unidade não é invocada. Com a queimadura dele. Ele causa dano com a queimadura dele. Vamos ver se vai funcionar também. Vamos ver se o Lune purifica. Ó, o Lune não purifica. Então, perdemos. Eu até poderia colocar um Doka aqui, que ficaria muito mais ofensivo, mas... Não, né? Acho que vai tirar um pouquinho do brilho do... Do Lune, talvez a gente nem consiga testar. Então, por isso, vai permanecer aqui. O cara comprou o boletão. Vai dar aqui no agente faça ali. Vamos ver. Aqui, ó, vamos... Deixa eu ver. O Alome, ele não vai ficar possuído na roda da 1. Beleza. Eu vou marcar aqui. Vamos no Saori aqui, pra curar depois do Xion. Vamos ver quem que ele vai querer proteger. Beleza. O Tannato já não consegue marcar sua roda da 3. Vamos gerar energia aqui pro nosso Orfeu. O problema é... O Shiryu dá aqui o Norfeu, né? Vamos ativar aqui. Beleza. Já vou tankar um pouquinho do dano. Ele não tem nenhum debuff, né? Pra minha alegria. Mas aí, a gente vai usar a estratégia do esconder e tal. Vai tomar muito dano. Beleza. Tiramos mais umas queimaduras. Aí, né, começa a purificar igual louco aqui a nossa Pandora. Embora qualquer ataque do Alome vai ser kill. Vamos atacar aqui o Alome, que vai causar dano no Shiryu. Mas vamos ver se ele vai querer ficar... Ah, ele não ia transformar, não, né? O borboletão. Ok, já regaçou ali a cura da... Da Saori. Nossa, minha... Caramba, minha Pandora tá curando 130 mil, véi. Acho que eu vou gastar uma vida dele agora, hein? Não gastou uma vida? Que absurdo. A Pandora tá curando igual louca ali. Aí tem o borboletão ali pra tirar também as queimaduras. O inferno, né? Ó, já estourei bastante coisinha ali nele. Faltou o farol estourando queimadura, né, véi? Faltou o farol estourando queimadura. Eu tô com algum Cosmic Debuff? Ah, véi. Aí acho que não sei se eu consigo perder assim fácil não, né, véi? Ele deu um ataque básico? Mas vamos lá. Só pra gerar mais queimadura. Por aí, nosso Cerbero. Ah, eu tô muito o counter desse cara, né, véi? Poxa, tira esse shield do Xion, galera. A galera não tira o shield do Xion, não. Ah, sim, o vídeo já era do Lune pro Orfeu, mas a gente vê que quem brilha mais é a Pandora quando ela vem com o time Cauta S4, que ele deu um hit kill, cara. Quase que ele deu um hit kill. Deixa eu atacar aqui. Pra ver se tira esse Xion. É, ele vai dar um hit kill agora na Pandora, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Vai trocar de vida, beleza. Recupera o respite da vida aí. Mas já tá com cinco queimaduras, então ele troca de vida e toma queimaduras também. É, eu não sei, ele não sei se seria a melhor opção, mas acho que é a única que ele tinha também, né? Vamos aqui. Turou lenda. Ó o Cerberus aí, cabuloso. Ok, curou tudo de novo. Hum, botou a dor. Ai, ai, gente. Vai cura tudo de novo. Ah, aqui tava impossível, né? Aqui vocês tão mais pra ver, então. Um loon, hein? No seu formato atacante, né? Porque... Aqui a Pandora que fez a glória. Ó, causei mais o daninho ali. Acordei, né? O outro moço. Agora o fara... Espita ele. O problema é, como eu vou causar dano no mil também, né? Recuperou ali o sangue do Cerberus todinho. Nossa, sono profundo ainda, galera. Sono profundo ainda. Agora não vai acordar mais, não. Aí, ó. Agora é os combos. Agora é os combos. Isso. É, agora é tchau. Mas por que ele acordou? Ele tava com sono profundo, jogo ladrão. Cara, que jogo ladrão. Que jogo ladrão. Ele tava com sono profundo, eu acho, hein? Será que eu tava viajando? Ah, vamos curar ela mesmo aqui, ó. Pronto. Tchau. Vamos atacar ele aqui, ó. Toma foguinho. Aí chega o imune, né? Mas o imune vai perder daqui a pouco, filho. Tô super tank aqui. Pronto. O próximo ataque é isso, galera. Lully não brilhou tanto que eu imaginei. O dano dele tá bem flopadinho. Mas é isso. Um pouquinho de gameplay aí do Lully. Da bandinha. Tem uma sinergia legal. Dava pra potencializar o dano absurdo com aquele combo de Lully. Mais Dooku, mais Orfeu. É o combo cabuloso que eu já tenho no canal, né? Então eu vou deixar nos caras que vocês não viram ainda. Acho que eu nem tinha nenhum CR do faraó na época. Mas, não sei. O Lully ainda não tá causando dano. Você já fez esse teste? Seu Lully causou dano? Comenta aí. E até mesmo qual seria o cosmo mais interessante pra ele, né? Porque até pra achar um cosmo pro Lully tá difícil, né? Mas é isso. O vídeo já tá muito longo. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí Tchau, tchau.